Olá, meu telespectador querido do Bahia Noir, bom dia, ótimo dia. Com essa imagem, excelente dia, não é? 6 horas, 30 minutos, começa agora o Bahia Noir, hoje é sexta-feira, 29 de dezembro de 2010 e você vê imagens feitas ao vivo, direto da torre de transmissão da TV Itapuã, pelo cinegrafista Marcos Alexandre. Não é à toa que eles chamam de cabeça, né, Marcão? Olha que imagem bonita da nossa cidade. Hoje, dia começando, aquela história de sempre, não é? Fé em Deus e Pena Tábua. A cada dia que recomeça, a cada sol, como aquele que vocês viram, que se apresenta todo santo dia, a gente pode fazer novamente. Ou pode tentar, não é? Refazer o que fizemos de errado. Imagens ao vivo da capital da Bahia, Salvador. 6 horas, 31 minutos. Bom dia, excelente dia. E agora, vamos trabalhar, né, meu povo? Venha pra cá, venha, bença. Eu sou Daniela Prata, fico com você até as 7h45 e venha me dar meu abraço. Chegue perto, Val, tá com medo, é? Venha me dar meu abraço de bom dia. E como dizemos sempre, fé em Deus e pé na tábua. É o que interessa. Hoje, no nosso jornal, tem alguns casos de estupro muito chocantes, muito tristes, muito feios. Tem um homem que foi preso, acusado, mais um, né, acusado pela morte das meninas decapitadas. Ele é conhecido como cacaroto ou chucky. Tem só 18 anos, gente. Diz que só ajudou a ensacar os corpos, não é? Porque os amigos, os comparsas pediram. Com menos de 18 anos, esse rapaz já tinha 20 homicídios. A ficha criminal dele na delegacia do adolescente infrator é enorme. Também hoje, no Bahia Anual, o jovem, acusado de estuprar a própria irmã. A menina deficiente visual, com deficiência física, 9 anos a criança. Ele foi pego em flagrante pelo primo, que viu ele abusando da menina. O primo foi lá, contou a mãe e a própria mãe entregou esse rapaz à polícia. Em instantes, mais detalhes e, infelizmente, com tristeza, com vergonha no meu coração, sabe? Pensar que a gente é feito da mesma matéria desse ser humano? Mais violência. O homem é acusado de vários estupros, com requintes de crueldade. Ivan, o nome dele. Ele foi preso, conhecido como animal. Tinha prisão preventiva decretada aqui na sétima. Olha, eu não posso dar detalhes do que ele fazia com as vítimas, porque é muito forte e eu sei que tem criança assistindo. Batia, mordia, torturava barbaramente. Estupro, por si só, já é uma coisa absurda, né? Então, ele pegava um carro, abordava as mulheres com uma arma, botava dentro do carro e levava para o Matagal. Principalmente aqui em Narandiba, no Doron, detalhes em instantes. Ele teve que ser transferido, como todo estuprador, né? Porque nem preso, acusado dos piores crimes, aceita esse tipo de coisa. E tem ainda a história do taxista, assassinado essa noite no bairro de Fazenda Grande 3. A mãe da vítima, ele estava nesse carro, quando os homens chegaram armados já, atirando, a mãe da vítima diz que há menos de uma semana ele tinha prestado queixa contra a ex-companheira. E agora acontece esse crime, né? Então, daqui a pouco, todas as imagens feitas pelo cinegrafista Fábio Dalson. Foi na madrugada de hoje que esse rapaz morreu. Agora eu quero falar ao vivo com o meu repórter, Gabriel Pinheiro. Gabriel, você não vai dar um mergulho agora de manhã, não vai? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia. Infelizmente, eu não posso dar nenhum mergulho agora de manhã. Você vê como eu estou vestido aqui. Mas o tempo está melhorando. Começou um pouco nublado, mas o sol deve sair, a temperatura deve chegar aí hoje aos 31 graus. Daniela. Bem, Gabriel, e eu estou falando do tempo para a gente contrabalançar o péssimo assunto que eu tenho que abordar com você agora. A gente tem mostrado muitos estupros, essa semana foram vários, violência contra a mulher. E, enfim, daqui a pouco as pessoas vão ver a fala de um dos acusados de pegar mulheres e fazer coisas absurdas. Não é, Gabriel? Agora eu queria saber de você sobre essa história do rapaz que foi entregue pela própria mãe à polícia. Você pode me dizer alguma coisa? Você se refere ao Ivan de Jesus Serqueira, Daniela? Não, ao que estuprou a irmã de 9 anos. O que estuprou a irmã de 9 anos é o Edvaldo da Silva. Imagine que situação absurda. Edvaldo da Silva, 24 anos, estuprou a própria irmã de 9 anos, está sendo acusado disso. Como foi que tudo foi descoberto? Um primo que estava na casa, ele ouviu os gritos da menina que, além de ter 9 anos, ainda é deficiente física e visual. Depois de ter ouvido esses gritos, ele chamou a polícia que pegou Edvaldo em flagrante. Edvaldo foi levado para a delegacia e lá mesmo ele não pôde ficar, porque nem os presos suportam esse tipo de crime. Então, ele teve que ser, foi ameaçado, teve que ser transferido para uma cela onde ele ficou fechado. Mas todos os detalhes, Daniela, nós vamos conferir agora na matéria que mostra a história completa. Edvaldo Almeida da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante dentro de casa. Segundo a polícia, um primo da vítima teria acordado com os gritos da criança, que é cega e tem problemas mentais. A polícia foi chamada e Edvaldo é encaminhado para a oitava delegacia. O acusado diz que estava sob o efeito de bebida alcoólica e não lembra de ter cometido o crime. Eu estava em um local bebendo com as pessoas, aí saí desse local e fui para atacar a minha avó. Cheguei lá, fui dormir, botei o colchão na sala e fui dormir. Aí quando eu acordei foi minha namorada me chamando. Aí não me lembro, só me lembro que eu cheguei em casa e dormi. Aí minha namorada pegou, me chamou, eu fui para o fundo da casa com ela. Edvaldo chegou a ser ameaçado pelos outros presos e foi colocado em uma cela separada. Aqui dentro, seu bonito. Se desgraçaram, não tem consciência não, para pegar menina de 9 anos de idade, rapaz, como é que pode? Deficiente, cega. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. O acusado vai continuar preso à disposição da justiça. O Edvaldo está autuado em fragrante e está à disposição da justiça. E nós estamos esperando o laudo definitivo para comprovar a materialidade de fato. Edvaldo, e todos os que pensam que esse tipo de crime, as pessoas podem até não acreditar no atual Código Penal Brasileiro. Porque de fato existem muitas brechas, muitas falhas, a gente vê muito bandido solto por aí. Pela própria lei, não é? Pela própria lei que não condena como deveria condenar, segundo os próprios especialistas em justiça. Agora, Edvaldo, existem outras leis, como por exemplo, a lei do dia a dia, a lei da vida, a lei do estigma que esse tipo de crime traz para quem comete. Vocês viram como os próprios presos reagiram? As delegadas, os delegados têm que separar esse tipo de gente de presos acusados dos crimes mais bárbaros. Matadores, assassinos, homicidas, assaltantes de banco. Nenhum deles aceita um estuprador dentro da cela. Tem que ser separado. Então você imagina o tipo de crime que esse rapaz está sendo acusado de ter cometido. Que sirva de exemplo para as pessoas. Ah, foi a bebida. Tá legal, tá bom. Segundo especialistas, a bebida ou qualquer outra droga, crack, cocaína, maconha, seja lá o que for, apenas potencializa desejos ou índoles que estão já contidas no ser humano. A responsabilidade não é da droga, não. Não é não. Conversei aqui outro dia com uma pesquisadora da Universidade Católica sobre drogas. Ela disse que não é isso não. Não é isso não. A droga apenas potencializa, repito, o desejo que a pessoa tem ou as índoles e vertentes criminosas que pode ter dentro de si mesmo. Tá bom? Então sem essa de que, ah, bebi, foi a cachaça. Não sei, viu? E tantas vezes, em tantos crimes, a bebida é considerada um agravante. Viu? Ah, eu bebi, esqueci. Por que bebeu? Hum? Alguém enfiou a bebida na sua boca? Hum? Daqui a pouco, infelizmente, repito, com vergonha no meu coração. Com a vergonha no meu coração, no fim de ano, a gente tem que mostrar tanta notícia, tanto abuso sexual. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista sobre esse assunto com a representante da Secretaria de Promoção de Igualdade, sabe? A CEPROMI, ela vai falar sobre violência contra a mulher em tempos de incêndio na Baixa de Sapateiros causado por ciúme, em tempos de delegada sendo morta com 17 tiros no interior do Estado e por aí vai. Daqui a pouco uma entrevista ao vivo com ela e também as informações sobre outro preso, acusado da morte das duas meninas decapitadas. É o Chuck, ou o Cacaroto, como ele é conhecido. Tem mais de 20 homicídios, segundo a ficha da DAI, Delegacia do Adolescente Frator. Ele deu um depoimento para a nossa equipe de reportagem, você vai ver em instantes. E a brutalidade infinita que a gente vai ter que mostrar de um homem acusado de vários estupros aqui na capital. Ivan, 22 anos. Agia com requintes de crueldade que eu não posso nem falar, porque eu sei que tem criança assistindo. Uma das vítimas, só para você ter ideia, desmaiou quando reconheceu seu algóis na delegacia. A última vítima que ele pegou, a moça de 19 anos. Esse teve que ser transferido às pressas ontem também, viu? Agora as imagens ao vivo, às 6 horas e 30 minutos, a região do DIC, do Tororó, o trânsito está parecendo uma obra de arte. Se todo dia fosse assim, ô graças a Deus, hein? Mas é feriado, as pessoas... Feriado não, é uma semana de festas, as pessoas já começam a viajar, já tem muita gente fora. Daqui a pouco, falando em feriado, interior do Estado, a gente vai conversar ao vivo com o Secretário Estadual de Agricultura. A Bahia está livre, viu, minha gente? Da zona tampão, daqui a pouco a gente explica melhor. Vamos fazer um balanço do ano de 2010. Agora me dê as imagens da Torre da TV Itapã, Cristiane Campos, hoje nossa coordenadora no Plantão de Natal. Bem, daqui a pouco a gente volta com o Bahia no Ar e mais informações para você. A Bahia no Ar e mais informações para você.